Ah, 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 ah Paraí, saia, nós estamos na mina sem camisinha, mas tá ligado, né? Tem que usar camisinha, tio Quem não viu, saíra? Pega essa camisinha, tio Mas gostoso, tá ligado Tu vai voltar sem bucetinha Eu vou botar sem camisinha Se você brotar em casa te boto em todo comodo No quarto e na cozinha Tu vai voltar sem bicetinha Eu vou botar sem camisinha Se você brotar em casa te boto em todo comodo No quarto e na cozinha Rebolando novinha No quarto e na cozinha Eu chamo o DJ Teizinho Tu chama tua amiguinha Rebolando novinha No quarto e na cozinha Eu chamo o DJ Teizinho Tu chama tua amiguinha Presidente Ponto não Tu vai voltar sem bucetinha Eu vou botar sem camisinha Se você brotar em casa te boto em todo comodo No quarto e na cozinha Tu vai voltar sem bucetinha Eu vou botar sem camisinha Se você brotar em casa te boto em todo comodo No quarto e na cozinha Rebolando novinha No quarto e na cozinha Eu chamo o DJ Teizinho Tu chama tua amiguinha Vem, vem, bolando novinha, no quarto e na cozinha Eu chamo o DJ Tezinha, tu chama tua amiguinha Vem, vem, vem